E aí galera, beleza? Eu sou o Guilherme, eu sou o Álvaro E hoje a gente vai estar trazendo aí um vídeo diferente pra vocês Que a gente vai estar falando sobre um sorteio Nesse vídeo é o primeiro vídeo que a gente está aparecendo junto aí Que é nós dois que somos aí do canal O sorteio vai ser sorteado pra vocês um buquê de presente Vocês podem estar escolhendo lá que vai estar na foto O ganhador pode estar escolhendo Também ou uma orquídea decorada O ganhador do sorteio vai ter que tirar o prêmio lá na floricultura na cidade de Jardim Então se você quer participar, você precisa fazer quatro passos Que o primeiro passo é se inscrever no canal O segundo passo é comentar nesse vídeo O terceiro passo você precisa ir lá no nosso Instagram E seguir nosso Instagram Quarto passo você vai estar comentando na foto do sorteio É marcando seis amigos seus O link da foto vai estar aí abaixo no vídeo Só você estar indo lá Então é isso Pra você estar participando do sorteio você tem que fazer esse espaço aí Muito simples e rápido pra você estar participando e estar concorrendo a esse prêmio Tá vindo aí muitas novidades pra vocês O sorteio acontecerá quando a gente atingir a meta de 700 inscritos E nós vamos estar postando no nosso canal A gente vai estar postando aí o ganhador E a gente vai estar entrando em contato no Instagram Por isso que é importante você seguir a gente no Instagram e marcar seis amigos Porque o sorteio acontecerá pelos comentários desse vídeo E a gente vai estar entrando em contato com o ganhador no Instagram Entendeu? Por isso que é muito importante Valeu Até o próximo vídeo Tá vindo novidade aí Então não perca